Vou te ensinar a fazer uma barba e um degradê nela, algo diferente. Eu tenho um bônus pra você no final do vídeo, vou ensinar algo diferente, nunca visto aqui no YouTube. Mas não pula, você pode perder um conteúdo, pode te prejudicar lá no final, né? Seja bem-vindo ao nosso canal, pode safar na voz e vamos pro vídeo. A primeira coisa que você tem que perceber na barba, você tem que analisar ela e entender a barba e conhecer ela. Entende? O que você vai conhecer? Onde tem falha, onde tem buraco, por quê? Sabe por que às vezes você faz uma barba e não fica muito legal? Porque você não observa, você não entende e você não toma cuidado pra passar a máquina em um lugar que não se deve passar. Entende? Então, primeiro você olha, você vê onde tem falha, o que você vai poder fazer, né? Tem que perceber ela toda. E depois o que você faz? Como a gente vai fazer um degradê, primeiro tem que saber a máquina que você vai usar como referência, né? O degradê como é que é? Do menor ao maior. Qual que é a máquina que vai ficar no maior aqui? Aqui no caso dele eu vou passar uma 2. O que você vai fazer? Então, vamos passar 2 aqui, toda a barba. Você faz isso. Deixa padrão. E aí Beleza, então, igual eu te falei, passou a 2, você tem que perceber que a barba é cores, é cores, degradê é cores. É sempre do mais claro pro mais escuro. Aqui no mais escuro, que foi a 2, não passou aqui também, você tem que perceber se ela tá toda por igual, entendeu? Se não tem um lugar mais escuro, entende? Aqui eu consigo perceber o quê, ó? Aqui tá mais claro, aqui tá mais claro, mais escuro, mais escuro, entende? Isso é conhecer a barba. Você perceber esses tons. O bigode você nunca vai conseguir passar a 2 mesmo. Então você passa a pente meia especial ou a 1 alta. Pode escolher. Vou passar a 1 alta mesmo, lembrando ele. O bigode ele sempre vai ficar mais escuro, então você sempre tem que passar uma menor. Porque tem mais pelo concentrado aqui. Muitas vezes vai ter barba que aqui também vai ficar mais escuro, então você tem que passar um pente menor. Tem um vídeo que eu ensino sobre isso, eu vou deixar aqui no card aqui pra você. Beleza. Feito isso, vamos pro degradê. Eu vou começar na navalha aqui e vai terminar na 2, beleza? Eu gosto sempre de fazer do maior pro menor. Se aqui eu passei a 2, vou passar a pente especial e meia. 1 meia. Que é antes da 2 e depois da 1 alta. Você vem aqui na alta. Você tem que fazer sempre a favor do peito. Também que o peito tá crescendo pra baixo, então sai pra cima. Se aqui tá 2, vou passar ela aqui. Aqui. Desce um pouquinho e vou subindo. Desce mais um pouco. Terminou, desce pra 1 alta. Vai descendo esse pente. Terminei a 1. A pente meia, 0 alta, né? Que é a especial, a menor. Antes da 1 e depois da 0 alta. Coloca ela na alta. E vem disfarçando. Tem um vídeo ensinando a disfarçar cabelo assim também. E barba também eu faço dessa forma. Que vai se formando o fade. Terminou? 0 alta. Aqui sempre tem que terminar na 0. Porque quando nós formos desenhar, vai ficar mais. Aí você vem. Antes da 1. Não. Da 0. No pezinho. E vem a carnavalha. De leves. Pronto. Tá feito o seu degradê. Agora o que você vai fazer? Vamos repassar. Aqui, entendendo. Vem se tem alguma marca. Vem onde você precisa trabalhar aqui. No máximo, no natural. E que já já eu vou te mostrar o bônus que eu te falei. Então, continue firme que você vai ver o bônus. Mas antes de eu começar aqui, a repassar, o que eu vou falar pra você? Eu ando pesquisando e eu gosto de trazer o melhor aqui pro meu público. Pra você. Muitas pessoas me perguntam, Rafa, se tem curso online, isso e aquilo. Eu quero falar pra você. Eu não tenho o meu. Mas eu recomendo um aqui. Eu vi um curso super barato. E ainda de um referência na área da barbearia. Apenas por R$55,99. E se você comprar, você pode parcelar e pagar R$10,00 por mês. E adquirir um conhecimento privado. Na onde você estiver, de qualquer estado, você pode estudar. Eu vou deixar aqui na descrição do link. E você acessa. Vamos repassar de novo. Eu repasse aqui do lado. Eu vou deixar aqui. Por que a gente primeiro disfarça, faz todo o degradê, pra depois fazer a marcação? E se você fazer a primeira marcação, pra depois disfarçar, você vai ter que fazer de novo. Porque vai ficar tudo falhado, entendeu? Fez todo o fade, deixou tudo ajustado, aí você vem marcando. É como que a gente marquei a parte de cima. É que eu gosto de fazer tipo assim, ó. Você vem puxando. Não precisa afundar pra cortar, não. Mas tá vendo que tá criando uma poeirinha? Essa aqui é a risca. Entendeu? Com isso, você vai criando a sua linha imaginária, né? Aí você pergunta a altura. Se o cliente quer alto, ou baixo, ou médio. Mas a altura correta é do canto da boca. A padrão. Entendeu? Se ele não souber o que fazer, você faz a padrão. Aí, ó. Viu? Vem pra trás. Faz a marcação reta. Vamos ver se vai precisar do auxílio de uma maquineta. Fez essa marcação. Vamos marcar aqui. Vou falar que você tem duas opções. Você marca no ossinho, né? Do... Mais pra baixo. Mais pra baixo é considerado pra pessoa ter um pouco mais de peso. Tem aquela papada. Porque se você tiver aquela papada, você marca aqui, vai ficar muito feio. Aí você marca mais embaixo. Mas a pessoa marca normal, vai ficar top mesmo. Faz aqui. A não ser se o cara não quiser. Entende? Mas se ele deixar na sua responsa, você faz dessa forma. Ó, tá vendo o osso aqui? Você não vai marcar no osso. Você marca um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Se você ficar muito no osso, quando ele levantar a cabeça, vai ficar torto. Vai ficar pequena. Entendendo a curva. Limpada. Vamos passar na vaga agora, né? Talvez você tá nesse vídeo aqui e você é novo, caiu aí de paraquedas. Eu falo, se inscreve, né? Porque vai ser bom pra você. Porque aí você vai receber muito mais vídeos. Esse canal aqui toda semana tem vídeo novo. Toda semana. Fora os que já tem. Então você quer estudar? Vixe, fica à vontade. Vai estudar, filho. Vai crescer. Vai aprender. Agora chegou a hora da aula bônus que eu falei pra você que eu ia falar pra você. Se você chegou até aqui, agora você vai aprender esse bônus sobre a barba. Aqui, no caso, eu já daria ok, completa, beleza? Mas você pode ir além da sua barbearia e fazer um trabalho excelente, né? O que você vai precisar? Pega uma tinta preta, né? Olha o tantinho. Bem pouquinho mesmo. Mistura ela. Eu uso a Maxton 1.0. Bem pouquinho. E vamos agora cobrir algumas falhas que ele tenha, né? A pessoa acha que pigmentação é pintar toda a barba e ficar parecendo festa junina. Mas pigmentação é você cobrir alguns buraquinhos, entende? Ó, você dá uma olhadinha aqui no pincel aqui, ó. Pouca coisa mesmo. Só uma olhadinha de nada, né? Não precisa nem ter tinta direito. O que você vai jogar? Você vai olhar a barba. Ó, tá vendo que tem um buraquinho aqui, ó? Você joga aqui, ó. Você vai vendo onde tem buraco. Aqui você não passa. Por quê? Porque o preto vai ficar só aqui. Aqui é o branco. Fica só no preto. Na hora você vai olhar e fala, não passei nada. Mas você vai ver que vai começar a escurecer. Porque o negócio é só preencher. Tô vendo como deu uma engualada. Espalha. Olha, esfumaçada. Tô vendo. Terminei a barba já. Vou te mostrar como ficou. Mas não saia daí. Não saia daí, tá? Quer te convidar a seguir o nosso outro canal. O link tá na descrição do vídeo. O canal de vlogs. Lá eu posto tudo o que eu não posso postar aqui. Porque aqui eu só posso falar sobre barbearia. Entende? Então lá tem muitos outros assuntos interessantes que podem te ajudar em algo. Queria te convidar a deixar o like. Deixa um like aí no vídeo aí. Se te ajudou. Com forma de pagamento, né? Porque você não paga nada. Aqui é de grátis. Então paga aí com like. Deixa o seu pagamento aí com like. Tamo junto. Fica aí pra você ver como ficou essa barba aí. Quero ter te ajudado. Me marca lá no Instagram lá também. Os resultados aí que você vai ter assistindo o nosso vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto